Antes de fazer uma fala, mas também quero desejar minha solidariedade da bancada do PDT aos familiares do Itamar Cita, uma pessoa que lutou muito pela nossa cidade, foi candidato a deputado estadual, teve uma atuação na nossa comunidade, na região do Bela Vista, do Cruzeiro, principalmente, onde, junto com a sua família, seu irmão, são proprietários da Madeireira Cita, meu pai sempre frequenta lá, eu também sou frequentador, busco o Serragem, sempre falo com o irmão dele, falava com ele. Então, uma pessoa muito importante que teve o passamento e muito em breve será revelada aqui na Câmara de Vereadores. Mas só para deixar registrado, presidente, de forma oficial, então, amanhã, às 10 horas da manhã, nós teremos a abertura oficial da CPI da Saúde, então, às 10 horas, será a nossa primeira reunião, que será dado o início dos trabalhos, só para deixar registrado aqui de forma transparente, para o Legislativo. Amanhã, às 10 horas, a primeira reunião. Obrigado, presidente. Obrigado. Juliano Valim, agradece, abre mão. Encerrado o espaço do pequeno expediente, agradecendo a proteção de Deus, declaro encerrado os trabalhos da presente sessão, tenham todos um bom dia.